Fala galerinha, tudo certo com vocês? Bom, eu postei lá na fanpage pedindo pra vocês me deixarem algumas perguntinhas pra eu responder pra vocês. Eu acho que vocês gostam desse tipo de vídeo porque a gente consegue ter uma interação maior, vocês conseguem saber um pouco mais sobre mim e particularidades, coisas sobre o blog que vocês tem dúvida. Eu vou fazer uma série sobre blog lá no blog, vários posts eu tô preparando, e sobre YouTube, sobre crescimento do canal, como começar e tudo mais, vou fazer aqui no canal. Então, aguardem que em novembro teremos novidades, certo? Bom, então eu peguei algumas perguntinhas lá na fanpage. Aliás, tô com o meu celular aqui, vou pegando, e vou responder pra vocês. Então, se vocês quiserem acompanhar, é só continuar assistindo ao vídeo. Bom, então vamos lá, vamos começar. Primeira pergunta é da Marília Gabriela. Olha, Marília Gabi Gabriela, Rafaela. Bom, que chique sendo entrevistada por Marília Gabriela. Não, não é Marília Gabriela da TV, gente. E a pergunta dela é, qual é a sua religião? Marília, eu acredito muito em Deus. Eu fui criado, criado não, né? Eu estudei a vida toda numa escola adventista, mas não sigo a religião adventista, nunca segui. Sou batizado na igreja católica, mas também não sou de frequentar a igreja. Eu acho que Deus tá dentro da gente, é agradecer, é pedir quando você sente necessidade. olhar pra um céu lindo, pra uma lua linda e falar, pô, Deus existe, natureza, enfim. Eu tenho uma forma bem particular, assim, de ver religião. Não frequento nenhuma igreja, não tenho nenhuma religião, assim, nossa, é fervor e tal. Mas eu acredito muito em Deus e é isso. Do Gabriel Gregório. Lu, eu tenho um canal de estilo e tal. Eu comecei no começo do mês e quero crescer também. Quais são as suas dicas para os iniciantes que querem se tornar vlogueiros e blogueiros se espelhando em você? Gente, eu vou fazer uma série de vídeos falando só sobre isso, mas eu acho que a dica principal é, primeiro, se dedicar, gostar do que faz, se dedicar, fazer com carinho. Estar preparado pra críticas positivas, pra críticas negativas, pra comentários bons, pra comentários ruins, pra pessoas boas, pra pessoas ruins. E saber que o caminho é um pouco complicado pra trilhar, demora. Não é, tipo, deixando milhões de spoilers, de spams no canal dos outros. Ah, e aí, vejam meu canal, vejam meu canal. A hora que tiver que acontecer, e se tiver que acontecer, vai acontecer. Eu acredito muito nisso. Então, acho que essa é a minha principal dica. Dedique-se, espere, tenha muita paciência, porque demora, mas uma hora vai. Ellen Tremea, ou Tremea, os nomes são meio difíceis, né? Lu, quando vai ter encontrinho aqui no Rio Grande do Sul? Obrigada. Ellen, querida, um beijo grande pra você. Eu não sei quando vai ter encontrinho. Eu acredito que o próximo encontrinho seja no Rio. A gente já tá organizando, e provavelmente será com um quarteto, ou cesteto, não sei ainda. Mas, com certeza, vai ser o próximo. E nos outros estados ainda não sabemos, mas espero poder fazer em vários lugares, com certeza. Gabriela de Michele. Lu, como você se sente quando as pessoas ficam perguntando sobre a sua opção sexual, ou quando postam uma foto com um amigo e dizem que é namorado e tal? Enfim, Lu, sou muito sua fã, tarará. Beijo, Gabi, enorme. Bom, eu fiz, eu postei uma foto no Instagram essa semana. Quem não me segue, essa semana não, né? Semana passada, porque esse vídeo vai durando essa semana. Quem não me segue, vou deixar aqui no box de informações, tem o link. É Lucy Queiroli. E eu coloquei lá e eu falei, gente, é muita especulação pra uma pessoa só. Eu não posso postar foto com ninguém, que tipo, as pessoas já querem me juntar com todo mundo. Eu não posso ter amigos, eu não posso ter amigas, eu não posso ter ninguém. E outra coisa que eu falei, eu acho que todo mundo que me assiste, você que tá me assistindo aí do outro lado, com certeza tem coisas na sua vida que por mais que seja, sei lá, eu tenho um trabalho com internet, com mídia social e que acaba me expondo e eu acabei virando uma pessoa pública, entre aspas. Mas eu acho que nem tudo na vida da gente tem que ser exposto, nem tudo na vida da gente, a gente quer falar a qualquer momento. Então, a hora que eu achar que tenho que comentar alguma coisa ou quando eu estiver com alguém, não tenho ninguém, estou solteiro. Se eu achar que eu tenho que dividir isso com vocês, vou dividir, mas eu acho que tem que haver uma separação entre o meu trabalho aqui na internet com vida pessoal, entendeu? É muito pessoal. Assim, talvez um dia eu exponha, talvez um dia quando eu tiver alguém eu mostre, enfim, não sei, não posso falar que faria isso assim, assado, porque hoje eu não tenho ninguém, então, sinceramente não sei. Mas, assim, eu acho bem chato essa especulação toda. Peço, aproveito aqui esse vídeo, essa pergunta, pra pedir um pouquinho do respeito de todo mundo e o que tiver que ser falado vai ser falado, o que não tiver que ser falado, o que eu preferir guardar pra mim, eu guardo pra mim. E é assim que funciona na vida de todo mundo, eu tenho certeza que você aí que tá me assistindo também tem algumas coisas que você prefere guardar pra você, tristezas, felicidades, conquistas, decepções, enfim. Tem coisas na vida da gente que a gente não quer dividir com as pessoas, só com amigos, com família, ou às vezes com ninguém mesmo, tipo, coisas suas. E eu acho que é isso. Então, é isso. Eu postei lá no Insta, vejam lá também a foto que eu postei. E acho que tá respondida a pergunta. Paloma Dominique, Lu, qual foi a sua primeira câmera e qual você recomenda pra iniciantes? Minha primeira câmera era uma câmera digital comum, era da Samsung, uma que tem um visorzinho na frente e ela me ajudava porque eu conseguia me enxergar no visor. E aí depois de um tempo, comecei, juntei uma grana, comprei a câmera que eu uso aqui, a Canon T3i, e deixa essa imagem boa porque ela é uma lente cambiável e tudo mais. Mas, eu acho que assim, dá pra começar com uma câmera. A Nina, por exemplo, começou com o webcam do computador. Então, eu acho que depois com o tempo você vai se aperfeiçoando, vai tendo um pouco mais de condições de comprar equipamentos melhores, e eu acho que é assim. Jéssica Virgílio, Lu, qual é o produto que você mais usa desde o início do seu canal? Manda um beijo pra mim. Um beijo, Jéssica. Um beijo, obrigado. O produto que eu mais uso, que eu nunca troquei, acho que desde que eu comecei o blog, é o adstringente da Clean & Clear. É o produto que eu uso há muitos anos, eu amo. Então, acho que é o produto que eu sou mais fiel desde o começo do blog, é o adstringente da Clean & Clear. Elisandra Fernandes. Lu, você em algum vídeo disse que já cursou um pouco de publicidade e propaganda. Eu, inclusive, faço o curso, mas na PUC você fazia na Embi, né? Sim, eu fazia na Embi Morumbi, da Vila Olímpia. Por que você abandonou o curso? Acho que você faz super o perfil de um publicitário. Beijo de sucesso, obrigado. Um beijo pra você, lindona. Então, eu tranquei meu curso no segundo ano. Eu cursei até o final do segundo ano e tranquei. Porque eu não via, tipo... Não tinha tanto crescimento, assim. Eu aprendi coisas legais, aprendi com certeza. Coisas que eu uso hoje em dia no blog e tudo mais. Mas, não sei, eu acho que não tinha muito a ver. E, se Deus quiser, ainda farei um RP. Não sei, vamos ver. Mas, pelo que eu vi por alto aqui, tem outra pergunta que é sobre isso. Mas, respondendo a sua pergunta, ele foi isso. Tipo, eu não tava sentindo muita firmeza no curso e acabei trancando. O Everton G7, que tem um blog super legal. Vou deixar o link do blog do G7 aqui embaixo. Como se imagina daqui cinco anos? O que almeja ter alcançado? Bom, é muito estranho pra mim, tipo, projetar muito à frente, assim, sabe? Porque, no começo desse ano, eu nunca imaginei que meu canal pudesse ter esse boom todo. Pra quem não sabe a história, eu tinha um outro canal com dois mil inscritos. E eu não monetizava os vídeos, eu não ganhava um real com nada. Eu falei, eu tenho que abrir um novo canal. Eu era bloqueado pela AdSense. Então, eu falei, ah, vou abrir um novo canal. Mas, nunca imaginei. Devo muita ajuda das meninas, com certeza. De muita gente que me ajudou durante esse ano todo. E hoje estamos aí com 71 mil inscritos. É muita gente querida. Três milhões de views já. E é muito amor. Então, eu acho que, assim, daqui cinco anos, não vou dizer que eu não espero, sei lá, ter uns 300 mil inscritos. Melhorar a qualidade dos vídeos cada dia a mais. Melhorar o conteúdo. Diversificar conteúdo. Que eu tô tentando fazer isso pra não ficar só em maquiagem, só em cabelo, só em beleza, só em vlog. Eu tento diversificar bastante e espero que cada dia a mais eu consiga arrumar o conteúdo da melhor forma possível. Conquistar novas pessoas, enfim. E eu acho que é isso. Evelyn e Rebeca. Lu, eu gosto de você. Paca, estarela. A pergunta da Evelyn é, como eu me preparo antes de gravar cenário e tudo mais? Evelyn, seguinte. Quando o dia tá bonito, eu gosto. Tipo, agora no verão, por exemplo. Quer dizer, teoricamente, né? Vai começar, tá na primavera, vai começar o verão. São dias mais quentes, então eu consigo vir pro lado externo. Eu gosto de gravar, que nem eu tô gravando hoje aqui no meu jardim. Com os passarinhos cantando, com o sol. Eu gosto disso. Mas quando não dá, eu tenho que gravar dentro mesmo, porque eu tenho que ter vídeo, né? Então, geralmente eu uso luz artificial. Deixo a câmera carregando, arrumo tudo. Arrumo o tripé. Me arrumo depois. E aí eu começo a gravar. E todos os processos, acho que demoram em torno de 40 minutos, uma hora. Até arrumar tudo certinho. Mas entre gravar no meu quarto e tudo mais, e gravar externo com a luz do dia, meu, fica muito melhor. E dificilmente eu gravo à noite também. Eu tento sempre gravar durante o dia pra pegar a iluminação natural, que é a melhor coisa. Qual é o seu maior medo do mundo da fama, entre aspas, hoje? Realmente fama, entre aspas. Gente, eu acho que... Eu não sou um ator, eu não sou um artista. A gente ganha exposição e a gente ganha pessoas que conhecem a gente, que gostam da gente, pelo nosso trabalho aqui no YouTube. É uma forma, assim, de você se expor e com isso você vai... É consequência, sabe? Eu tô aqui todos os dias praticamente com vocês, então, óbvio, tem muita gente que gosta de mim, que gostaria de me conhecer. Eu também tenho esse sentimento, tipo, eu vejo muitas youtubers e youtubers que eu gostaria de encontrar na rua, que eu gostaria de conhecer. Então eu entendo, mas... Eu não sei se eu tenho medo de alguma coisa. Não sei. Eu acho que é muito gostoso esse carinho todo, sabe? Andar no metrô, tipo, pra quem não sabe, eu não dirijo. Então, vira e mexe, eu tenho que me virar de metrô ou ônibus. E vira e mexe, eu encontro leitor e leitora queridos no metrô ou no ônibus. Isso é muito legal. Marina Fernandes, Lu, você pretende parar com o blog e canal pra continuar sua vida fora da internet? Marina, eu acho que nada é eterno na vida da gente. Nem a gente mesmo, né? A gente morre. E com certeza eu acho que YouTube e blog vai ser uma coisa que daqui a uns anos vai acabar. Acabar, assim, tipo, vai cair audiência, vai cair o número de pessoas fazendo isso. Como era o Twitter há cinco anos atrás, todo mundo, nossa, viciadez muito em Twitter e hoje eu mal abro meu Twitter. Então eu acho que, assim, tudo é passageiro e a gente tem que aproveitar as oportunidades, sim. Aprender com tudo isso e pra poder usar num futuro. Então eu acho que um dia, assim, não digo que o blog vai sair do ar, que o canal vai sair do ar. Porque eu quero, tipo, daqui 30 anos entrar no YouTube e ver meus vídeos e falar Caraca, como eu era... Olha, eu não tinha rugas. Que demais. Eu acho que é um material, assim, pro resto da vida. Eu acho isso muito legal. Jaqueline Soares, o que mais te encanta e irrita no mundo do blog? O que mais me encanta, eu acho que é todo esse universo de conhecer gente, de conhecer novas pessoas. Ganhei muita amizade por causa do blog. Tanto as meninas que, tipo, eu assistia e hoje em dia são minhas amigas. Tem muita youtuber, muito youtuber que entrou pro meu ciclo de amizade. Leitores e leitoras também. Já fiz amizade com várias pessoas. O blog me proporciona muitas coisas legais. E acho que o que mais me irrita é aquilo que a gente já falou durante, acho que, várias perguntas do vídeo. Essa especulação da vida, ficar espizinhando, ficar cutucando, comentário negativo e tudo mais. Mas, de resto, eu amo o que eu faço. Eu amo vocês todos. E é isso. Nani Molina. Lu, atualmente você trabalha só com o blog? Você é ou era funcionário público? Eu era funcionário público. Eu pedi demissão em junho... Não, em julho. Logo que eu voltei de Buenos Aires. Aí, entrou em férias e depois eu pedi demissão. Porque hoje, graças a Deus, graças a todos vocês e tudo mais, eu consigo me sustentar com o blog e com o YouTube. Então, hoje em dia, eu dedico 100% do meu tempo pra vocês, pro blog, pro canal, pra minhas redes sociais, enfim. E ainda assim, eu precisaria de mais umas horas no dia. Mas, eu amo fazer isso e, graças a Deus, hoje eu posso me dedicar somente a isso. E é uma delícia trabalhar com o que você ama. Hoje eu sei que eu posso dizer... Eu não tenho mais, tipo, dia de semana, final de semana. Eu acordo, ligo o computador, fico até de noite trabalhando. Final de semana é a mesma coisa. Hoje é domingo eu tô aqui gravando, vou editar vídeo, vou liberar vídeo. E eu amo isso tudo. De verdade. Amo de verdade. O Maicon, querido amigo, ó, um leitor que se tornou amigo era o Maicon. Ele sempre comentava nos meus vídeos, a gente começou a conversar. E ele é muito querido, aliás, foi aniversário dele esses dias. Amigo, você sabe que eu te desejo tudo de melhor, sempre. E ele falou zoando, quando vem pra Santa Catarina me ver. Espero muito que eu vá, ou você venha pra São Paulo. Você está intimado a vir pra São Paulo, já falei. Fica aqui em casa e vamos sair, vamos se divertir por aqui. Bruno Alexandre. Como é o Lu no dia a dia? Como seria o Lu sem o blog? O Lu no dia a dia é uma pessoa, deixa eu pensar, que adora sentar na frente do computador e ficar por horas ali assistindo vídeo, que eu não tenho mais tempo de fazer isso, mas se eu não tivesse o blog, provavelmente eu faria muito. O Lu é uma pessoa que se não tiver que se arrumar pra gravar, fica o dia inteiro de pijama, trabalhando de pijama no computador, que eu sou bem preguiçoso pra me arrumar no dia a dia. Durmo super tarde, eu sou noturno total, o melhor horário pra me prescrever post e tudo mais é a noite. Adoro sair com os meus amigos, adoro estar com pessoas que eu amo, de final de semana principalmente. E acho que é isso, acho que o Lu sem o blog, o Lu seria um funcionário público ainda, pra garantir o leitinho das crianças no final do mês. E acho que é isso. Isabela e de Paulo, você não teve medo de largar o emprego pra se dedicar totalmente ao blog? Você acha que os blogs ainda serão rentáveis daqui a uns 5 anos? Tem alguma carta na manga pra garantir o futuro? Vamos lá. Eu não tive medo de pedir demissão porque eu só pedi minha demissão quando eu estava ganhando mais do que eu ganhava no meu trabalho. Então, nesse dia, quando eu comecei a ver que eu ganharia mais do que lá e que eu precisava me dedicar, eu falei, agora dá pra pedir demissão, pedi. Com certeza não vai ser pra sempre o blog, como eu já comentei. E sobre cartas na manga, pode ser que sim, pode ser que não, ainda não vou falar. Mas sim, teremos novidades em breve. Enfim, vamos torcer aí pra que dure bastante tempo, que vocês me aguentem por mais tempo. Mas a hora que eu precisar seguir um outro caminho, com certeza, a gente dá um jeito, arranca força e coragem de tudo quanto é canto e vai em frente. A vida não para, né, minha gente? A La Micrute, eu lembro de você num hangout, se eu não me engano. Ela me perguntou que tipo de música eu ouço. Eu ouço tudo quanto é tipo de música. Adoro pop, adoro sertanejo, gosto às vezes de MPB, samba. Enfim, eu ouço tudo, gente. Eu não gosto de rock pesado, mas o resto, um funkinho de vez em quando também. Anitta eu gosto, gosto de Naldo. Eu sou bem eclético pra música, sério. Essa aqui é legal, do Eu Amo E Você. Lu, como você fazia no começo pra divulgar seu canal e quanto tempo levou pra você ver os frutos? Demorou muito, eu tenho meu blog há quatro anos, o canal, juntando com o canal antigo, tem uns dois anos e meio. E hoje, esse ano foi o ano do boom, assim, na minha vida. Mas eu acho que a melhor forma de você se divulgar é pelo seu próprio trabalho. Não existe esse negócio de ficar pedindo pros outros. Você fazer um conteúdo bom, divulgar nas suas redes sociais pros seus amigos ou pras pessoas que estejam ali e esperar que com esse conteúdo bom, mostrando um bom trabalho, as pessoas vão propagando, vão divulgando com os amigos, indicando. E eu acho que é assim que começa, eu acho que é assim que esse caminho, mais ou menos, tem que ser trilhado. E o resto são pessoas que aparecem na vida da gente, são momentos, são oportunidades, são pessoas que gostam, enfim. Mas eu acho que a melhor forma de divulgar um trabalho, de mostrar um trabalho, é fazendo um bom conteúdo. Olha, muito legal. Jessica Garpelli. Oi Lu, como você se sente quando a turma comenta coisas maldosas? Essa é uma das perguntas. Eu me sinto mal, lógico, tipo... Às vezes eu fico puto, às vezes eu fico mal. Mas enfim, né, a gente tem que... Eu não vou dizer, ser falso e dizer que eu tô 100% já acostumado. Não tô, tem uns comentários que me deixam muito chateado. Mas enfim, acontece. Ninguém agradou a todos, nem Jesus agradou a todo mundo. Quem sou eu, né, minha gente? Para agradar. O blog e o YouTube mudou o seu jeito de pensar sobre algo? Sobre muita coisa, cara. Sobre muita coisa. Eu aprendi e cresci muito com o blog e com o YouTube. Vocês me ajudam a cada dia. E espero continuar com esse crescimento pessoal e profissional e cada dia melhorar mais e mais para vocês. Você imaginava que iria crescer tanto assim o seu canal? Não, como eu comentei, não imaginava. Eu nunca tive essa perspectiva de chegar a 70 mil pessoas me seguindo. Mas enfim, estamos aqui. Hoje em dia eu falo. Hoje em dia eu espero crescer cada dia mais e que o EB seja referente assim de canal de vlog e de tudo. Então me ajudem, divulguem e tamo junto. Sobre produto, mostre mais produtos nacionais BBB. Pode deixar que em breve eu mostro, vou fazer um negócio super legal. Gabriela e Juliana. Lu, você acha que é muito difícil manter o blog e o canal sempre atualizados e tals? Olha, Ju, tem dias que surgem várias ideias. Aí você faz posts com o pé nas costas, faz vídeos assim, senta e surge um monte de vídeo. Mas tem semanas assim, tem semanas e semanas. Tem semana que você está totalmente sem vontade de gravar, que você não tem inspiração, que você não tem ideia. Que você começa a escrever post e não sai, você faz foto e fica ruim. Tem coisas que são difíceis sim, viu? Tem semanas que, ó, pra conseguir conteúdo é difícil. Mas graças a Deus estou numa fase legal, que as coisas estão brotando assim na mente. Lu e David Carvalho. Qual frase você diria para uma pessoa que quer ter um blog e um canal de sucesso? Paciência. Não é nem frase, é uma palavra. Paciência. A Naila Gonzalez perguntou qual foi o meu melhor vídeo. Olha, o vídeo que eu... Eu tinha um apego num vídeo de final de ano do canal passado, do canal antigo. Quem acompanhava o canal antigo deve lembrar. Que achava a imagem do vídeo linda, com a árvore de Natal atrás e tudo mais. Amava aquele vídeo. E desse canal, meu vídeo favorito, eu acho que é o Desafio da Tequila com a Rani. Pra quem não viu, vou deixar aqui. E, gente, eu morro de rir toda vez que eu assisto aquele vídeo. Foi um sucesso que a gente não esperava, assim. Muita gente vê o vídeo até hoje, comenta. A gente não esperava, tanto que teremos revanche. Desafio da Tequila parte 2, aguardem. A Lara Dantas perguntou se eu uso maquiagem no dia a dia. Lara, caso eu tenha que gravar, caso eu tenha um evento, caso eu tenha que sair de casa, eu uso pelo menos no BB Cream. Se eu for ficar em casa, só trabalhando no computador, eu só uso protetor solar e mais nada. Então, se eu tiver que sair, hoje em dia eu uso. Porque nunca se sabe quando vai encontrar um leitor, uma leitora, a gente tem que estar apresentável. E, geralmente, gravo vlog também, então a cara tem que estar boa. Então, no dia a dia, assim, se eu tiver que sair de casa, eu uso. Dentro de casa, não. Eu acho que é isso, eu respondi. Tem algumas outras perguntas aqui que o conteúdo era mais ou menos o mesmo de outras perguntas. Deixa a motoca passar. Tem algumas perguntas aqui que eram as mesmas, praticamente, o mesmo conteúdo. Então, eu acabei respondendo junto, né? Porque pergunta de relacionamento já foi respondido, pergunta sobre o blog já respondi. Vai ter vários posts e vídeos sobre isso. Então, eu tentei fazer, responder a todos de uma forma que não ficasse muito longo e não estendesse tanto. Confesso que esse vídeo ficou um pouquinho longo. Mas é isso, eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo pra poder dividir um pouco mais sobre mim com vocês. Até aquele certo limite que a gente conversou aí durante esse vídeo. Obrigado pelo carinho de todo mundo, gente, de verdade. Pode parecer demagogia da minha parte, mas vocês, além disso aqui tudo pra mim ser um trabalho, é minha vida, é isso que eu faço todos os dias. Eu amo o carinho de vocês. Agradeço sempre. Então, muito obrigado a todo mundo. Um super beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Ah, se for seu primeiro vídeo aqui, se inscreve aqui, divulga o canal pra todo mundo, curte, comenta, enfim, é isso. Um beijo, até o próximo. Tchau!